Vamos voltar a falar de feriado, tráfego intenso até as 9 horas da noite na rodovia Dom Pedro I por causa do feriado dessa Páscoa. A movimentação deve ser grande ainda na manhã dessa sexta-feira de feriado, quando muitas pessoas já aproveitam o descanso. A operação especial nas rodovias começa hoje. A concessionária Rota das Bandeiras estima que passem pelo corredor Dom Pedro cerca de 555 mil veículos entre hoje e o domingo 1º de abril. Aliás, a movimentação deve ser intensa na volta do feriado a partir das 2 horas da tarde, então é importante reforçar que estão suspensas as obras que interditavam algumas faixas da rodovia. Além disso, as praças de pedágio do corredor Dom Pedro podem ter operação especial para evitar filas nos horários de maior movimento.